Eles comem. Os flamingos são alimentadores de filtros, vivem de algas e pequenos animais, como camarões, moluscos e larvas de insetos que vivem na lama no fundo de piscinas rasas. Suas longas pernas permitem que eles mergulhem em águas profundas para forragear. Sua conta de formato incomum, mantida de cabeça para baixo, contém lamelas, placas que agem como pequenos filtros para prender camarões e outras criaturas aquáticas. Eles usam a língua para sugar a água na frente da conta e bombeá-la pelas laterais. Lecer, gemes e flamingos andinos, tipos de flamingos, comem algas, cianobactérias e plantas unicelulares de casca dura. Eles têm contas maiores e lamelas duras para filtrar partículas finas da água. Os flamingos caribenhos, chilenos e maiores, comem organismos maiores, como insetos, invertebrados e peixes pequenos, usando os pés para levantar camarões e larvas do leito da água. Se você gosta do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E aí